Salve, salve galera, salve, salve, cuida, cuida pra cuidar galera Aí ó, mais uma vez aí passando aí galera Pra te convidar aí, fazer um convite a vocês criadores aí de trinca-ferro Que tão iniciando, outros mesmo que já tem amanhã já Dá um joinha lá no meu canal lá galera, montando os trinca-ferros Lá vou tá fazendo, passando algumas dicas pra galera aí Do que eu faço aqui no meu dia a dia Do que eu faço aqui no plantelzinho aqui Entendeu? Dicas sobre manejo, alimentação, chocas Em geral né, a gente faz aí os erros, os acertos A gente vai quebrando sempre a cabeça aí direta pra fazer nossas aves aí A aprontar, a cantar, a chocar, né? Período de choque, não tem muito, não tem mistério né? E eu convido vocês aí, passando o canalzinho lá, montando os trinca-ferros Montando os trincas, só colocar montando os trincas Aciona o sininho lá Vou tá fazendo aí um trabalho aí de live com a galera aí Com os criadores aí também No mundo dos trincas aí, peço a colaboração deles A gente vai começar agora aí, quinta-feira agora A gente vai começar fazendo aí uma live com o seu Ricardo Ricardo, trinca minha paixão Seu Ricardo, um abraço Elieze também Obrigadão Elieze pela força aí Poder ajudar aí o Diogão aqui, agradece, falou Então galera, não tem muita coisa A... Dia normal pra passar Entendeu? Vai ser mesmo só o manejo O que a gente faz Pera aí Aqui sobre... Sobre alimentação Sobre passeios Sobre... É... Local Habitar onde vive Entendeu? Pertinho aqui da luz solar aqui Entendeu galera? É... Sobre... O que eu... O que eu devo O que eu não devo Deixar na gaiola O que eu posso Como eu faço Na muda É... Igual torna a falar Se teu manejo Tá dando certo Mantém seu manejo Cara Entendeu? Aos criadores aí Que... Que entendem também Tranquilo Cada um tem seu manejo Cada um com essa tua ave Entendeu? Então o canal vai ser só pra... Vai ser pra fazer isso aí Tem mais... Tem mais uma fêmea Tem mais uma fêmea lá dentro lá Aí galera Tá vendo? Então peça aí A galera toda aí Tá vendo aqui? Ó o local onde vive Poxa Pega a rajada de vento Pega Mas também pega a claridade Aqui tá vendo aqui ó Vou chegar um pouquinho pra cá galera Chegar um pouquinho pra cá ó Pra você ver aqui ó Onde eles vivem Tá vendo aqui ó Ó Entendeu? Vive ali embaixo Essa parte aqui é... É descoberta E outra parte coberta Tá vendo? Então ele fica bem próximo A natureza aí ó Bem próximo A natureza aí Entendeu? Então eu convido vocês aí A se inscrever no canal aí Muito obrigado mais uma vez É a galera que tá dando A maior força Entendeu? A intenção aqui galera É só passar o que a gente sabe É só passar o que a gente sabe aí Um abraço Um abraço Cuida cuida pra cuidar Cuida pra cuidar Tamo junto Fui Fui Tchau 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 Se inscreva no canal.